O dia 3 de agosto é comemorado o dia do capoeirista. A data ainda não é nacionalizada, apesar de existirem, nesse sentido, projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Por iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, UIFAM, instituição vinculada ao Ministério da Cultura, a capoeira foi reconhecida, em julho de 2008, como patrimônio cultural e material brasileiro. E em novembro de 2014, a Rodri Capoeira foi considerada patrimônio cultural e material da humanidade. Desde então, os grupos de capoeira têm comemorado essa data do dia 3 de agosto. A exemplo disso foi o grupo Abadá Capoeira, existente aqui em Pôr de Lacerda, que realizaram na noite da última quinta-feira uma Rodri Capoeira para marcarem essa data. O professor de capoeira gigante fica contente em poder comemorar junto com seus alunos essa data especial. A data de 3 de agosto, esse feriado, essa data comemorativa, tem início em São Paulo, há muito tempo atrás. E as regiões, os estados, o Brasil inteiro adotou essa data como uma data para representar o dia do capoeirista. E nós aqui em Pôr de Lacerda, temos o trabalho com a capoeira e também sempre que tem essa oportunidade, a gente comemora o dia, brincando com a molecada, fazendo uma roda legal e mostrando nosso trabalho para a comunidade Lacerdense. É uma modalidade que é para todos os sexos, tanto mulher como homem estão participando. Sim, sim, a capoeira é muito completa, é uma atividade muito rica, todo mundo pode praticar. A criança, o adulto, a pessoa com necessidade especial, a pessoa da melhor idade, ela faz benefícios para todo mundo, ela agrega todo esse tipo de pessoas no meio dela. Para as pessoas que queiram conhecer de perto, os dias e horário de treino. Então, nós temos dois espaços de treino, é aqui no Centro Social, terça e quinta, 19 horas, e lá no Lions Club, segunda e quarta, também 19 horas. É eu e o graduado do Ney, que somos responsáveis pelo trabalho, e o trabalho é totalmente social, não tem custo para ninguém, é só chegar que as portas estão abertas para todo mundo. Todo mundo é sempre bem-vindo nessa modalidade. Não, a capoeira é brasileira, então ela é de todo mundo.